E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, meu nome verdadeiro é Romário Tamo junto nessa parada aí Galera, tão bastante tempo, tão um mês aqui, o último vídeo que eu fiz Tem um mês mais ou menos aproximado Que eu fiz, que foi isso aqui, foi da... Do COD, da beta do COD, que tava aberto somente na live japonesa pra nós Brasileiros poderem baixar aqui, eu mostrei pra vocês como baixar Tem um mês já que eu não faço Que eu não faço nada, né Até porque também eu tava de férias aí Não necessariamente uma férias, eu tava resolvendo essa parada aí E galera, poxa É... Tá foda, velho, tá foda fazer vídeo no canal, tá foda fazer as coisas Eu vou ver se eu animo a fazer mais coisas aí pro canal, mas ultimamente tá foda Então o 360 eu já larguei de mão Eu nem gravo jogos pra mim, não gravo mais nada O meu 360 deu pau, eu nem mandei arrumar ainda Vou mandar arrumar só mais pra frente, só quando sobrar dinheiro mesmo Não tô jogando mais no Xbox One mesmo Vê se eu trago bastante coisa aí do mundo gamer pra nós aí Do Xbox One também E essa parada aí Então galera, como eu não estou jogando mais no meu 360 Eu não pretendo fazer vídeos de gameplay nada no 360 Eu posso sim trazer ou ajudar vocês a gravar os jogos Que isso aqui fez o canal seu que é hoje, gravação de jogos Então sim, eu ainda vou continuar ajudando vocês a gravar os jogos Só que nesse vídeo eu irei mostrar A vocês que eu estou vendendo a minha placa de captura Entendeu? Este vídeo agora vai ser pra falar isso Em breve eu farei outros vídeos aí Vou trazer coisas novas aí que eu tô pensando aí pro canal Tá ligado? Mas esse vídeo é o seguinte Eu coloquei minha placa de captura pra vender aqui no Mercado Livre Ela tá aqui ó Placa de captura, Game, Capture, HD, Xbox 360, PS3 e Nintendo Wii Ela funciona nesses 3 consoles Da última geração Da penúltima geração Ela grava em 720p e 1080i Só que com o software atualizado da Avermedia mesmo No próprio site da Avermedia Ela permite agora gravar em 1080p O que eu não acho necessário 720p já é uma qualidade bem adequada Bem bacana Eu gravei alguns vídeos aí Se você quiser pesquisar no canal alguns vídeos que eu já gravei com ela Deixa eu ver ó Deixa eu ver Ó a formação esse aqui Se não me engano eu gravei com ela Deixa eu ver um outro aqui Que eu tenho certeza que eu gravei com ela Que foi de Gameplay Deixa eu ver se eu acho aqui Ó aquilo Battlefield 3 Eu gravei só Fiz só a primeira missão dessa porra aqui No anime fazer mais Caralho Ó Farquai aqui também eu gravei com ela Se vocês quiserem ver a qualidade que ela grava É só você clicar ali Então galera eu vou deixar esse link aqui Na descrição aí Caso quem quiser comprar minha placa de captura aí Que eu tô vendendo Que eu não irei usar ela mais Eu usei poucas vezes A placa que tá nova Tá novinha Mas já tá usada né Mas tá novinha Essa aqui é uma foto Fictix Mas aqui você tá a foto real dela Foto que eu tirei mesmo aqui ó Da caixa Tudo direitinho Veio com a caixa Só tá com rasgadinho aqui embaixo que a caixa aqui Mas tá Perfeitinho ó Aqui é a minha placa Tá novinha com controle de boa Funcionando tudo Funcionando todos os cabos aqui ó Ela Lembrando galera Então aqui ó Ó todos os cabinhos ali ó Esse cabinho aqui do PS3 Aqui do Nintendo IS Aqui do Xbox 360 Os cabinhos que ligam na televisão E a fonte Tá com tudo certinho O controle tá aqui A única coisa que tem Que tem assim que eu posso falar de defeito É esse controle Que a parte de trás Daquela tampinha da pilha Ela quebrou o encaixe Então eu coloquei uma fitinha ali Só isso O resto tá funcionando de boa Tá com o software atualizado É só você colocar um pendrive Que gravar ou um HD externo Interno no caso dentro dela aqui ó Ela não tem memória normal Ela tem somente se ela grava com um pendrive Ou com um HD Mas a facilidade de gravar com ela é muito grande Você coloca no seu Xbox 360 Depois só apertar esse botãozinho aqui Ou aperta o botãozinho do controle E pronto Ela já vai gravar Tem até um vídeo aqui Que eu coloquei aqui Um de review que um cara fez Que mostra Ele fala bem Bem como funciona a placa Beleza? Tá isso aí galera Esse valor que tá aqui Que eu coloquei 349 Isso tá com frete grátis Por isso que tá esse valor aqui Beleza? Então Tá com frete grátis Eu vou enviar pra qualquer Qualquer parte aí do Brasil Tá ligado? Pra vocês quiserem comprar aí E Eu embalo lá direitinho Vou lá no correio E envio para o seu Para o seu endereço Beleza? Então é isso aí galera O vídeo ficando por aqui E lembrando também Que eu aceito trocas em jogos do Xbox One Somente do Xbox One Eu não estou mexendo muito Acredito que se eu estivesse Me dedicando mais O canal já teria crescido mais Mas é isso aí Então O vídeo ficando por aqui galera Agradeço a todos que assistirem E se vocês quiserem Comprar a placa Eu também deixarei o meu WhatsApp Na descrição desse vídeo E o link do Mercado Livre Caso vocês queiram olhar Queiram olhar Ou me chamam no WhatsApp também Que eu te mostro foto dela Tal, tal E nós combina essa parada aí Beleza? Então é isso aí galera Valeu e é nóis E fui! E aí E aí